Marta Miranda, a nossa convidada de hoje aqui na Unirádio. Este tema que acabámos de escutar chama-se Bombom, faz parte de um EP lançado pela cantora. É um EP que tem três canções, para além do Bombom, este triângulo e ainda Vamos Bailar Meu Dengo. E é até Santo Tirso, na zona da cidade do Porto, que vamos hoje para conversar em direto aqui com a Marta Miranda, que já aqui está ao telefone. Olá Marta, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Sr. João, e a todos os ouvintes da Unirádio. Tudo bem por Santo Tirso? Está tudo bem por Santo Tirso. Quero um jesuítinha? Olhe, já ia, já ia. Que bom, que bom. Já ia, já ia. É verdade. Sou grande apreciador da seguraria. Ah é? Então pronto, então um dia que eu vá para esses lados, eu prometo levar os jesuítas para o Sr. João, está bem? Olhe que o prometido é devido. Fica combinado, não é? Muito bem Marta, olha, é com muito gosto que a recebemos hoje aqui também na nossa emissão para apresentar então este EP. Tal como dizíamos há pouco em off, é de facto a primeira vez que a recebemos aqui. É sempre bom conhecermos novas vozes. No fundo temos também recebido aqui muitas vozes do norte do país. Sei que a Marta, portanto, lança agora este EP pela País Real. Julgo que são as primeiras canções a serem editadas por esta editora, correto? Exatamente, é verdade. Eu entrei agora na editora da País Real há pouquinho tempo. Foi lançada este EP com estes três novos temas que são muito bonitos. Quem não ouviu, aproveitem para ouvir que são mesmo temas que estão muito bonitos, muito bem preparados. Acho que é assim. E o Bombão tem feito grande sucesso com o pessoal que gosta de ouvir esse tema e é um tema muito bonito também. Pronto, e agora como a País Real estou mais bem acompanhada e tenho a certeza que boas coisas vão vir. Muito bem. Há quantos anos na música sem editora? Enfim, na música já estou há muitos anos. Eu comecei a cantar com 15 anos, depois tive uma paragem aos 20 anos muito grande, 21 anos, e depois regressei à música há sete anos atrás. E aí sim, pronto, comecei tudo novamente, o Zé, que tive o meu marido que conheceu há sete anos e que me ajudou muito e que me ajuda. E então há sete anos atrás comecei fazendo uma roupagem nova daqueles temas antigos que eu tinha, gravei-os novamente e pronto, e comecei a trabalhar assim. Depois comecei durante a pandemia, quando veio a pandemia, comecei a gravar temas originais mesmo. Já é antes que eu tinha gravado e tinha mesmo dois temas ou três originais, ou mais até. Mas durante a pandemia foi quando eu comecei a trabalhar mais e a lançar um CD, depois mais um CD e mais outro CD, e foi assim. Agora, há pouco tempo, então com a País Real, que me aceitou e muito grata por isso, lançaram-me este novo EPA, que se Deus quiser, há muito sucesso, penso eu. Assim esperamos. Ele é bem novinho, não é? Saiu há bem pouco tempo. É muito pouco tempo mesmo. E então pronto, claro que eu preciso ainda trabalhar muito, promover muito o meu trabalho, até para as pessoas ouvirem e se querem gostar ainda mais desses novos temas. Eu sei que, portanto, utiliza as adversidades da vida para escrever. Não, não, não escrevo. Eu nunca escrevi nenhum tema, nunca. Mas nunca estava um dia, não é? Mas para já nunca fui eu que escrevi os meus temas, anteriormente. Era a indicação que tinha? E esses temas foram escritos por o Alex Navarro. Ah, muito bem. É, exatamente. Está explicado, mas de facto eu pensei que era a própria Marta que escrevia as suas canções, até porque era essa a indicação que tinha, mas afinal de contas não é... É, mas isso pronto. Não é a informação correta. Tudo bem, tudo bem. Marta, portanto, temos aqui três novos temas, certamente irá continuar a gravar ainda durante este ano. O objetivo é lançar um álbum ou mantemos agora essa habitual moda agora de lançar a single a single? É assim, eu gostava muito de gravar um álbum inteiro, não é? Não vou dizer que não. Eu já tenho vários para trás, mas pronto, são outros álbuns que eu gravei na altura com outro produtor. Mas gostava agora com a País Real de conseguir gravar um álbum. Mas se assim não for possível, então eu vou devagarinho, devagarinho e devagar vamos para longe, como eu costumo dizer, não é? Então, por favor, é o que for melhor, aquilo que eles acharem que... e que nós acharmos também que é melhor, a gente vai apostar e vamos fazer o que for possível para depois também termos um CDzinho com pelo menos 10 temas. Exato. Há pouco a Marta dizia, portanto, que havia essa necessidade de ir buscar também algumas das canções que ficaram para trás, dando-lhes uma roupagem nova. Isso acontece em algum daqueles temas que vai ser lançado em breve ou vai ficar para mais tarde? Não, não. Eu agora quero trabalhar em novos temas. Agora foram estes três e depois mais tarde for é para gravar de raiz e mostrar coisas novas ao público, que eles também merecem coisas novas. E assim também vou tentar chegarmos mais rápido ao tal álbum tão esperado e depois ser lançado também pela País Real. É algo que os seus fãs lhe vão dizendo, que pretendem um novo trabalho em breve? É assim, as pessoas para já estão muito focadas nestes três temas. Eu noto muito isso no meu público, que me pedem muito o bombom, este triângulo. Eu vejo para lá a meio deles também, mas o bombom e o este triângulo têm sido muito feridos. Para já estão focados nisso. Para já ainda não me pediram mais nada. E ainda não me têm pedido mais nada. Portanto, não sei se já tive a oportunidade de apresentar estes temas ao vivo. Ainda não. Vou ser agora em breve espetáculo. No domingo tenho um espetáculo aqui na zona. É surpresa, não posso dizer. Infelizmente não posso, porque eu vou ser uma surpresa. Ah, muito bem. Eu acho que já cantei... Não, acho que uma vez cantei pelo menos um tema ao vivo, penso eu. Mas assim mesmo pela primeira vez, vai ser no domingo. Depois vou ter também outros dois espetáculos, quando você me deixar, dizer onde é que vai ser. E aí sim, pela primeira vez vou cantar estes três temas ao vivo. Tem andado aqui pelo sul do país ou mais na zona do Porto? É mais para esta zona, para já. Mas estes dois que tenho é para o sul. É mais centro, não é bem sul. Centro, já perto do sul. Exato, muito bem. Portanto, quem quiser ver a Marta... Eu não sei se utiliza muitas redes sociais para fazer o anúncio, digamos, de onde vai. Eu uso muito a minha rede social, principalmente o Facebook. Tenho 94 mil seguidores. Ui, então é muita gente ligada à Marta. Na minha página tenho, graças a Deus, e tenho muita gente que me pega lá e que me apoia um milhão de todos os dias. E tenho a minha rede social do Facebook, que é a cantora Marta Miranda. O Instagram também é a cantora Marta Miranda. É tudo cantora Marta Miranda e o YouTube. Mas no Facebook podem acompanhar tudo o que está lá, tudo direitinho. E podem me seguir, que eu já também agradeço. Muito bem. Portanto, aqueles que nos estão a escutar, podem desde já registrar. E registrar, cantora Marta Miranda, é só seguir para ficar a par de onde vai estar, o que é que vai lançar, quando... Certamente também é através das redes sociais que vai também publicando alguns vídeos com passagens pela televisão, não é? Exatamente. Eu sempre que vou à televisão, ou seja, onde for, eu publico os vídeos que faço e depois, pronto, as pessoas que não viram podem vir ali sempre e acompanhar a minha carreira. Também faço muitas vezes algumas lives, assim, em casa, a cantar. Por isso, porque isto começou tudo durante o vírus, não é? Pois, é isso que eu ia dizer. Já estava os isolados. Sim. E então faço muitas lives, às vezes até em rádios. Rádios online, atenção. E pronto, e pronto, e de vez em quando faço na minha página também. Eu gosto muito de interagir com as pessoas e de lhes mostrar muitas vezes até onde é que eu ando a passear. E pronto, eu sou a cantora do povo, eu gosto de mostrar tudo. Já percebi que sim, é. Portanto, aliás, quase toda a gente o faz, não é? Portanto, partilham um pouco do dia a dia. Hoje em dia é muito assim, é porque as pessoas gostam, não é? Portanto, essa ideia de fazer as lives, chamemos-lhe mini-concertos. Não sei se é assim que poderia chamar. Exatamente, exatamente, é isso, é. Tudo isso surgiu, portanto, com a pandemia, houve muitos artistas que o fizeram. E, portanto, já percebi que, aliás, nós com a pandemia aprendemos muita coisa, não é? E habituámos-nos a muita coisa. E, portanto, já percebi que é algo que adaptou e que continua a fazer junto dos fãs. Ainda há pouco estava aqui a consultar também a sua rede social e estava a verificar que, no fundo, nessas lives há muita gente que a acompanham. Muita gente mesmo. Por acaso, já quando começámos com o isolamento, não é? Isso tudo veio, mesmo estes 94 mil seguidores que tenho, também foi muito quando estávamos isolados que muita gente começou-me a seguir e, pronto, e criam a minha companhia, não é? Porque era uma maneira também de eu continuar a mostrar o meu trabalho e de matar as saudades. Porque ficámos sem nada, sem espetáculo, sem poder fazer o nosso trabalho. E gosto muito de fazer as lives. Esses três mini concertos, como o Sr. João diz, que também dá muito a mostrar o meu trabalho e daí, às vezes, as pessoas me ligaram, sabe o Sr. João? Exato, exato. É isso que a gente tenta manter neste momento. Não tantas vezes como era durante o vírus, não é? Porque agora a vida voltou ao normal, temos outros a fazer, mas sempre que posso, eu vou à minha página e faço lá um mini concerto. Muito bem, muito bem. Portanto, desde já, ficam convidados todos a assistir. Há pouco falávamos em televisão, não sei se há alguma data marcada para breve que que irá aqui também divulgar ou para já nada? Não, para já ainda não tenho nada da televisão. Para já ainda não. Tenho os espetáculos, que será no dia 18 de maio em Ribeira Velha, Figueiró dos Vinhos. E depois tem dia 17 de agosto em Torre Pedras, que será um convívio que será de uma rádio e pronto. E para já está assim um bocadinho mais tranquilo, mas virá mais o que eu quiser, porque eu esta ano ia estar parada, derivada que eu ia ter um bebê agora em Março, mas perdi o bebê em Dezembro. Ui, lamentamos, lamentamos isso, de facto. Obrigada, amigo. Mas pronto, então muitas comissões pensavam que eu ia estar parada, não é? Eu tinha mesmo dito que eu esta ano não ia poder fazer espetáculo, então as coisas ainda estão aí devagarinho. Claro. Ainda estão aí devagarinho. Portanto, isso quer dizer que está disponível para qualquer contratação que possa surgir neste momento? Exatamente. Disponível qualquer informação. Tenho o contato também na minha página e é só ligar-me, tenho muitas datas disponíveis, por isso. Portanto, vontade não falta para regressar aos palcos, não é? Nada, muita vontade mesmo. Só isso para me levantar e me fazer ganhar ainda mais força, não é? Já passei um bocadinho e acho que mereço agora um empurrão daqueles bons para continuar a minha carreira como sempre fiz. Exato. Acaba por ser também, chamemos de um escape a música. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Muito bem. O que é que pretende para o futuro? Que objetivos é que tem, Marta? Os objetivos que eu tenho, Sr. João, é conseguir continuar a lutar pela música, não é? Conseguir manter estes projetos que tenho conseguido, não é? Estar-me na editora, trabalhando para fazer mais temas e ter bastante trabalho, que é esse o objetivo e que as pessoas me contratem, também é isso que eu quero. E dá-vos muita música, muita alegria, que é só isso que eu sei fazer direitinho e conseguir concretizar este meu sonho, que já é de há muitos anos, de continuar na música e poder-vos mostrar sempre mais o melhor. Muito bem. Certamente também com o apoio da família. O apoio da família, sem dúvida. O meu marido, desde já, mando-lhe um beijinho e também ao meu filhote, que tem um filho com 4 aninhos e o meu marido tem sido um grande apoio e que me ajuda em tudo, não é? Hoje em dia já há muitos homens que apoiam, mas não é todos, não é? Isto é uma profissão que nem toda a gente consegue lidar bem com o outro lado e eu acho que o Sr. João entende. Sim, perfeitamente. É muito meu amigo, apoia-me em tudo e é a única pessoa que me dá aquele impulso mesmo, mesmo positivo. Muito bem. Eu tenho um agradecimento. Já agora, para quem nos escuta e está, enfim, a pensar, contratar a Marta, como é que se apresenta em palco? Com bailarinas? Com banda? É com bailarinos. É com bailarinos. Muito bem. Bailarinos, bailarinas, muitas vezes vai bailarino, muitas vezes depende muito daquilo que a comissão, a comissão de cestas pede, às vezes pedem dois, às vezes pedem quatro, é aquilo que eles quiserem e a Marta leva. Muito bem. Como acontece com a maioria dos artistas? Banda neste momento, não tem, ainda não entrei nesse projeto. Talvez mais tarde entrei, mas uma coisinha de cada vez. Claro que sim. Devagar, devagarinho se vai ao longe como se costuma dizer. Exatamente, exatamente. Muito bem. Marta, nós para já vamos continuar aqui a tocar estas três canções. pensamos que no futuro possam, e esperamos que de facto aconteçam mais gravações de novos temas, nós casteremos também para divulgar. Finalmente, não sei se quer deixar aqui, portanto, uma mensagem ao nosso auditório, que a ouviu, certamente com muita atenção. Sim, eu quero mandar-lhe uma mensagem. Em primeiro lugar, já dei um beijinho ao marido, agora quero dar um beijinho de grato a vocês, Unir Rádio. Muito obrigado. Muito, muito obrigada de coração, pelo vosso carinho, e nos darem este apoio que estão a dar, nos dar a mim, e quero também, sem dúvida alguma, que eles já sabem, estão à minha espera, aos meus amigos e fãs, que eu tenho toda a minha página, e um grande beijinho, e obrigada, obrigada por tudo, por todo o carinho que me dão todos os dias. E claro, também à minha editora, país real, um beijinho muito grande. Muito bem. Obrigada, e muito obrigada. Obrigado nós pela disponibilidade para conversar connosco, vamos esperar que tenha sido uma primeira de muitas vezes aqui na nossa emissão, e quem sabe um dia se nos encontramos por cá, no sul do país. Exatamente, sem dúvida, pois leve-lhe os jesuítas, a gente vai se encontrar, está bem? Exatamente, promessa feita no início da nossa conversa. Promessa feita, e desejo-lhes tudo de bom, tudo de bom, obrigada. Muito obrigado, Marta. Um beijinho para si, muito sucesso ao que desejamos, e vamos terminar então com este triângulo. Obrigada, um beijinho. Um beijinho também, muito obrigado, boa tarde. Marta Miranda hoje, a nossa convidada na Unirádio para nos falar deste seu novo EP, este triângulo. Já toca Marta Miranda hoje em destaque por cá. 3 décis. ... ... ...